E encontro semanal presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, presidente da República Francisco Guterres Luolo, onde informa que o novo serviço semanal no orçamento deve Tribunal Recurso propõe em Iatina, Grí-Hungroa ou Rua Nulo. De Olindo explica que o orçamento não é que se propõe em Batiname e Macmillão Sanulo para prioridade ser a nessa capital de desenvolvimento, salar vencimento no capital menor, inclui o de Hadeia Cunha e São Paulo, não é que tribunal enfrenta durante o ano. O orçamento é quase a total 100% do orçamento, e durante o ano vai o desenvolvimento do Tribunal Cernian RACIC, no mercado de autobossuicidência. Não vamos previsar o orçamento para 2020, não é que agora é discussão no Departamento Nacional. O orçamento é para 2020, a mim propõe um orçamento de quase 10 milhões. O orçamento é para a capital de desenvolvimento, bens de serviço, salário de vencimento normalmente ou capital menor. De Olindo informa o orçamento, a Universidade propõe em suco de execução do orçamento em Iatina, Grí-Hungroa ou Rua Nulo. O orçamento é para o Parlamento Nacional fazer a generalidade. O montante bilhão ida ponto a tu xeneng nem nulo resungualu. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.